Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Tô começando aqui mais um vídeo pro canal. Confesso pra vocês que eu não tô muito animada pra gravar esse vídeo, mas eu vou trazer ele aqui pra vocês sim. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 9 de agosto. Eu não sei quando eu vou liberar esse vídeo pra vocês, porque eu tenho mais joias pra soltar na frente desse, sabe? Mas eu decidi registrar. Se vocês escutaram algum barulho, a gente aqui na frente de casa que tá conversando com o amor, tá o pai, tem mais gente, sabe? Mas, gente, hoje meu bebê tomou a vacina. Ele completou seis meses esse sábado, só que sábado o posto não era aberto. Aí eu acho, não sei, sei que ele não lê no sábado, aí eu dei hoje. E a enfermeira me falou que ela dá a reação sim. Então ele tomou a penta e a vip, se eu não me engano. Foi essa e tomou uma na boca, acho que foi a vitamina A. Aí ele tomou na boca e a gente chegou, tem uns 10 minutos, 15, por aí assim. Aí ele dormiu, mamou e dormiu, por enquanto ele tá tranquilo. Mas eu vou mostrando pra vocês, né, as reações que ele vai ter, tudo certinho. Peço pra Deus que não tenha muito, porque a de quatro meses foi tenso, gente. E a de quatro meses tem até vídeo aqui no canal, gravei pra vocês. Ele sofreu demais. Mas, seja o que Deus quiser, né, pro bem dele é pra um bem maior. Então é isso, pessoal. Então, enquanto ele tá dormindo, né, lá tranquilinho, eu vou fazer algumas coisas aqui. Quando ele acordar, eu dou um banhozinho nele, antes que as perninhas dele fiquem bem doloridas, sabe? Porque eu sempre tenho esse hábito. De sempre que eu dou vacina nele, assim que eu chego, eu... Às vezes, assim que eu chego, eu já coloco ele pra tomar um banho. Mas só que, às vezes, ele chega dormindo. Então, eu deixo ele dormir. Quando ele acorda, eu já dou um banhozinho nele, sabe? Pra quando as perninhas dele ficarem doloridas, eu não tô mexendo muito com ele. Mas é isso, pessoal. Eu vou levar vocês comigo aí no meu dia. Espero muito que vocês baixem mais o vídeo. Deixe seu like, inscreve aqui no canal, se não for inscrito, fazer parte da nossa família. Também ative o sininho de notificação pra ficarem por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. Receberem sempre tudo em primeira mão. Então é isso, pessoal. Chega de falar. Vem comigo. Gente, meu bebê tá aqui, dormindo bem gostosinho. Gente, abaixamos o berço. Porque a Ravi tava muito esperta. Ele tava segurando aqui já, ó. E fazendo força. Então, abaixamos pra não acontecer algo pior. Só que eu tô desorganizada, gente. Baixou ontem à noite. Eu falei até que ia mostrar no vídeo anterior. Eu acho que nem mostrei. Não passou a encerrar o vídeo e não mostrei. Mas é isso, pessoal. Tô querendo gripar. Então, não relevo se vocês me verem todo instante só. É porque eu tô querendo gripar, sabe? Mas tá dormindo. Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou organizar essa cama aqui. A casa tá limpinha. Quem viu o vídeo anterior, viu que eu dei uma limpadinha e organizei tudo certinho, né? E como eu não sou boba... Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Como eu não sou boba nem nada. Dessa vez eu fui esperta, muito esperta. Dessa vez, ontem à noite eu fiz arroz e feijão. Aí, só falta refogar o feijão e fazer alguma coisinha, sabe? Pra gente comer de mistura. Mas eu adiantei as coisas. Eu falei, graças a Deus. E é isso, pessoal. Aí, agora eu vou só dar uma organizadinha aqui. Vou organizar ali a cama. E pronto. Só isso. E organizar a sala ali que tá bem desorganizadinha. E refogar um feijão. Porque agora já é 10h54. Então, já vai dar 11 horas. Então, eu vou adiantar as coisas aqui. Enquanto ele tá dormindo. Porque quando ele acordar, eu quero me dedicar totalmente pra ele. Sabe? Dar banho nele. Ajeitar ele. E eu vou levando vocês aí comigo. Então, vamos lá. Gente, voltando agora pro vídeo. Agora já é 12h40. Javi acordou. Ele tá aqui. Eu não tô do pique. Acordou. Por enquanto, ele tá bem. Dá oi, amor. Oi, amor. É, filho. Mas, ó. Ele tá aqui. Ele tá bem. Tá com tempo já. Aquele acordo. A gente já almoçou. Aí, agora eu vou dar um banho, sabe? Nele. Eu não gravei mais nada pra vocês. Porque eu tava salvando um vídeo. E quando tá salvando um vídeo. Não, não grava do jeito. Eu não sei porquê. Eu sei que não grava. Aí, quando tá salvando, tem que deixar o celular quietinho. Mas, já salvou. É por isso também que eu não gravei. Aí, voltei agora com vocês. Aí, agora eu vou dar um banho nele. E vou colocar uma roupa, sabe? Pra quando for trocar ele. Não dá tanto trabalho. Pra não machucar as perninhas dele. É... Aí, eu vou colocar um bórezinho. E um shortinho. Se bem que hoje tá friozinho. Então, não sei. Mas, eu tô com medo de colocar. Mas, eu coloco só o bórezinho. Um bórezinho. E uma bermudinha, assim. Um shortinho. Aí, qualquer coisa se esfria ao mesmo tempo. Aí, vai ter que colocar, né? Mas, é isso. Eu vou colocar. Ele já tá ficando bem estressadinho. Eu não sei. Essa já é a reação da vacina. Mas, é isso. Aí, eu vou mostrando tudo pra vocês. Aí, a reação que ele vai ter. Eu vou pegar até o ternômetro que tá na casa da minha cunhada. Pra deixar aqui, já. Sim. Eu nem mostrei pra vocês, né? E o medicamento que eu vou dar pra ele. Caso febre ou dor. É esse aqui, ó. Vai ser esse daqui que eu vou dar. Que é para se tomar o baby pra ele. Se caso der febre ou dor, né? Eu vou dar pra ele esse. Mas, é isso. Aí, a enfermeira não passou direitinho. Vou passar a passo pra ele dar pra ele. E? Agora, eu vou tomar um banho, pessoal. Ele tomou duas. Tomou uma na perna e na outra. Foi essa aqui, não foi a da relação? Foi. Oi, meu filho. Banho. 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 Tem que usar aqui o Javi. Tirar da roupa. Falta da salta. Banho. Banho. Parabéns pro nininho. Ai, meu Deus. Eu quero amar. Ó, vou chegar lá. O peixão é o vento. Vou chegar pelado. Obrigado, pessoal. Olha aí, rapaz. Olha o vídeo. Eu vou estar lá. Oi, esse banho. Tchau, tchau. Banho. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Ai, meu Deus. Já, a enfermeira me lá. Vai dar uma fulgão, mamãe. Oi, meu nenenzinho. Mamãe. Oi, amor, papai. Oi. Oi, meu Deus. Oi. 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 E como vocês viram, eu já dei banho no Javi, como vocês viram eu já dei banho no Javi, mas como vocês viram, eu já dei banho, troquei ele, eu falei pra vocês que ia colocar o shortinho, só que eu deixei ele assim mesmo, porque eu vi que ia dar trabalho quando eu fosse trocar ele, então eu deixei ele assim mesmo, que é só desabotuar aqui embaixo, né, e trocar a fralguinha dele. Mas por enquanto ele tá de boa, eu acho que ele não tá com febre, só tava um pouquinho irritado, ele fica só estraçadinho, chora, a gente brinca, só que ele se distrai depois que eu choro um pouquinho, mas por enquanto ele tá tranquilo, né. Aí agora eu vou ficar com ele um pouquinho e aí eu vou atualizando vocês, se der febre, né, alguma coisa assim, aí eu vou atualizando. Mas por enquanto ele tá bem tranquilo, as perrinhas dele não param, né, fio? Nem piquei o cabelinho dele ainda. Aí a gente tá aqui agora. Agora eu vou ficar com ele um pouquinho, aí pra fazer as coisas, né, eu vou deixar pra fazer nos intervalos das sonequinhas dele, porque eu não quero, sabe, deixar ele sozinho. Quero ficar com ele, eu quero me dedicar ao máximo pra cuidar dele hoje. Aí na sonequinha dele eu faço alguma coisinha, se der, se não der, mãe, eu faço. Não tem problema, né, que ele é prioritário. Ó, mas vocês podem ver, ó, tá com todo pique, ó, o pezinho vai pra um lado, vai pro outro. Por enquanto ele tá de boa, né, fio? Não sei, né, porque tem, tem, por exemplo, a de dois meses dele deu reação, só que não deu muita, muita, muita. A de quatro meses já deu muita reação mesmo, porque eu fiquei com o coração partido. Tem até vídeo no canal mostrando aqui a de quatro meses. Já essa aqui eu não sei, né, como é que ela vai ser. Aí eu vou mostrando pra vocês, né, fio? Diga, eu vou mostrando pra vocês, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mãe, mãe Cadê o Ravê? Cadê o nenê? Azul! Cadê o nininho? Azul é ele, mãe! Você tá pedrando. Cadê o nininho? Cadê o nininho? Azul é ele ali! Azul é ele, mãe! Olha ele ali. Eu vou gravar pra vocês. Tome, grave pro pessoal. Eu vou gravar pra vocês, pessoal. Grave pro pessoal. Grave. Você vai gravar o que pro pessoal? O que você vai gravar? Assim, ó. Aí, diga, oi, pessoal. Tudo bem? Diga, tudo bem? Assim, assim. O pessoal vê você. Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Diga, se inscreva no canal da minha mãe. Deixa o seu like. Gente, agora são 12h40 da tarde. Depois daquela hora que eu mostrei pra vocês que eu tava com ele lá na cama brincando um pouquinho. Aí, já passou um tempinho bom. A gente foi lá pra casa da minha cunhada. A sua Elaninha ficou lá um pouquinho. Aí, voltamos. Aí, eu dei mamar e ele dormiu. Até agora ele não apresentou nenhuma reação, não. Mas não sei mais tarde, né? Eu volto aqui comigo. Agora a gente vai tomar refri. E quando ele acordar, eu mostro ele pra vocês. Aí, eu vou aproveitar esse tempinho do soninho dele pra mim limpar a casa e fazer alguma coisa, né? Mas ele tá dormindo. Gente, tô voltando agora aqui pro vídeo. Também tô só voltando agora porque eu já vi aquela hora que eu falei com vocês. Foi? Não sei. Acho que era 12h e pouco. Não lembro. Mas eu falei aí no vídeo. Mas ele tava dormindo daquela hora até agora. E agora já é 13h56. Já vai dar 4h. E ele acordou agora. Ele acordou bem. Tá sem febre. Ele tá bem. E nesse tempinho, ó. Deu pra mim limpar a casa inteira aqui. Todinha. E ainda limpei a casa do pai todinha. Só falta agora eu lavar os pratos. Aí, eu vou pegar ele agora. Vou colocar uma calça, um casaquinho, um toquinho. Deixar ele bem engasalhadozinho. E vou colocar ele num carrinho. Colocar lá do meu lado. E vou lavar os pratos, né? Mas é isso, pessoal. Só voltei agora porque já vi do meu a tarde inteira. Inteira, inteira, inteira. Ó. Tá aqui, ó. Não tá sentindo nada. Tá sem febre. Eu olhei a temperatura dele e tá sem febre. Tá brincando as perninhas. Aquilo é cobertinho. Pra pessoal ver as perninhas. Tira, mãe. Ó. Agora eu tô achando que essa daqui... Cadê esse? Agora essa daqui, ó. Tá inchada já. Não sei se... Ó, a picadinha da agulha aqui. Nesse pontinho que vocês tão vendo. E não sei se tá dando pra vocês verem, mas ela tá inchadinha ao redor. Essa aqui, ó. Essa aqui tá inchadinha. Deixa a mamãe ver a outra. A outra não tá tão... Não tá muito, não. Porque é da reação... Deixa eu ver. Essa aqui é da reação. É essa aqui. Ela tá inchada. Cadê a mamãe? Vira aí. Ó, a marquinha ali. Tá vendo? E tá inchada ao redor. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Gente, agora são Seis e quarenta e três Mostrei mais já lá pra vocês A última vez que eu mostrei Foi aquela hora que eu tava lavando lá a louça Mostrei pra vocês, não foi? Mas, ó, o Ravi continua aqui Tá sem febre, ele só fica assim, ó Reclamando Todo reclamouzinho Mas não sei, mas eu vou mostrando aí pra vocês, ó Mas ele tá reclamando já Eu tô evitando, sabe, pegar muito na perninha dele Oi Vai lá, vai Aí Eu tô aqui Com ele no colo Ele tá bem cheirosinho, só reclamando Eu vou olhar a temperatura dele Porque vai que ele esteja com febre, né Porque se você tá escutando, a gente tá aqui na frente Com o moço, sabe, o moço vai sair agora Com um rapaz aqui Aí, tão aqui na frente aí, vão sair Mas Eu tô aqui com ele Aí eu vou mostrando pra vocês, gente Posso ser que dê febre à noite À noite não, né? À noite já é Posso ser que dê febre de madrugada nele Ah, tá aqui o ternômetro No vídeo do... Que eu gravei a reação pra vocês Da vacina de quatro meses Vocês viram que eu tava sem isso aqui, ó Quem acompanha ouviu que eu tava sem o ternômetro Que eu tinha perdido Só que eu achei, gente Na correria, sabe? Eu procurando, eu não consegui encontrar Só que depois, no outro dia, né? Eu mexendo nas coisas Eu achei E tava no lugar que eu procurei no dia Só que a gente é ganhada, a gente não encontra nada Não sei se vocês já perceberam isso Mas eu encontrei Aí eu vou olhar agora, né? E vou mostrando aí pra vocês Ó Não sei se tá dando pra vocês verem É porque fica Estranho Eu coloco aqui Aí fica como se fosse a cabeça pra baixo Deixa eu ver Só sei se tá dando pra vocês verem, ó 37.2 Não sei, né? Eu vou esperar um pouquinho Deu 37.2 Daqui uns cinco minutinhos Eu vou dar outra olhadinha Se tiver 37.5, 0.6 Eu acho que eu já vou dar o remédio dele, né? Vamos ver Né, mãe? É porque eu tô todo, ó E pichuau Porque ele tá bem choroso Bem reclamozinho Calma, meu amor Gente Acabei de medir de novo Falei pra vocês que eu ia olhar de novo, né? E tá 37.5 Então eu já vou dar o remédio dele Pra não deixar ele sofrer mais, né? Aí eu vou dar o remédio E ele dá como uma dorzinha na perninha Dá pra ver que quando a gente Pega na perninha dele Aí ele fica reclamando Então, ó Eu vou dar pra esse tamó Que tá a seringa É seringa, né, amor? É Aí eu vou dar pra ele agora Pra não deixar ele sofrer tanto Porque a de quatro meses Ele sofreu tanto Que eu fiquei quase uma partida Mas eu vou dar o remédio dele agora Aí eu vou mostrando aí pra vocês Quando ele melhorar Como é que vai ficando, né? E eu bem alegre Achando que não ia dar a reação Ravê dessa vez Porque ele ficou tão bem Porque das outras Quando a gente dava de manhã Aí quando era uma hora Duas horas Começava a febre Dessa vez não foi assim Ele dormiu a tarde inteira Ficou bem tranquilo Oi Pronto, ó Vou dar agora o remédio pra ele Vem Oi, mãe Tá com dó, dó Oi Tocinho Hum, que gostoso, mamãe Vira assim Ai, que gostoso Hum, que delícia Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso, mamãe? Eita, filha Cadê o pano dele? Deixa eu pegar um pano pra ele Pronto Toma, mamãe Toma o restinho Isso, mãe Muito bem Tomou tudo Muito bem, mamãe Mas já tomou tudo O cara dele Olhando Você tá olhando você mesmo, é? Pronto O remédio dela Tem que olhar a hora Agora é 6h54 Pronto, agora é só esperar, gente Já foi dado o remédio dele Agora é só aguardar Minha mãe Oh, meu Deus Vou tentar copiar Gente, voltando agora Pro vídeo Já tem muito tempo Depois daquela última vez Que eu falei com vocês Agora já são 10h20 E o Javi continua dormindo Acho que ele dormiu Era umas 7h da noite Eu não lembro direito Mas ele ainda tá dormindo Ele tá me dando agonia Vendo ele dormindo até agora Aí eu vou pegar ele agora E colocar ele no peito Pra ver se ele mama um pouquinho Porque eu fico com aquela sensação Que ele tá com fome Então, tô até com os peitos Cheios, cheios, cheios Os dois Então, vou pegar ele Coloco ele no peito Pra ele mamar E depois eu coloco lá Ele de volta Se ele continuar dormindo Ele tá dormindo demais Ele dormiu a tarde inteira Aí acordou Ia dar 5 horas 4 horas, eu acho Acho que sim Ia dar 4 horas Quando foi 7h da noite Dormiu de novo E até agora Continua dormindo Não sei se é por causa da vacina Não sei Sei que ele tá dormindo muito Mas eu vou pegar ele E colocar ele no peito Tá me dando uma agonia Vendo ele dormindo Muito assim, sabe Eu fico pensando Que ele tá com fome Não sei Coisa de mãe, né Mas eu vou pegar ele E vou colocar ele no peito Porque eu vou conseguir dormir Assim não Depois que eu colocar ele no peito Que ele mamar muito Eu ponho ele de volta Lá Mas eu vou pegar ele agora Aí provavelmente Eu só vou voltar com vocês agora Amanhã de manhã Se ele acordar de madrugada E eu lembrar de gravar Eu vou gravar pra vocês Agora se ele não lembrar, gente Desculpa Aí eu só volto falar com vocês Amanhã Mas se eu lembrar Eu vou gravar pra vocês De madrugada Se ele acordar com febre Com dor, sabe Eu mostro Então é isso, pessoal Gente Dia seguinte Dia seguinte não, gente Tem dois dias Depois do dia da vacina Do Javi, ó Ele tá aqui Aí tava aqui editando o vídeo Né E tô passando agora aqui Pra finalizar o vídeo com vocês Confesso pra vocês Que essa vacina De seis meses dele Foi bem tranquilo Foi bem de boa Só deu febre Na verdade Quis dar febre Só aquela vez Foi que eu mostrei pra vocês Que ficou 37.2 Eu acho Só aquela vez E eu acho Que a última vez Que eu falei com vocês Foi a noite Que eu falei pra vocês Que ele tava dormindo muito Que eu ia acordar Porque eu tava Com muita dó dele Porque eu achava Que ele tava com fome Pronto Pronto Eu acho que aquela foi A última vez Que eu falei com vocês Aí daquela hora Depois eu não falei mais nada No outro dia Eu não voltei com vocês Aí fui editar esse vídeo Pra me liberar hoje Pra vocês E vi que eu não finalizei Aí eu vim aqui Pra finalizar E dar essa resumida Foi bem de boa Ele tomou vacina Por volta das 10 horas De amanhã Passou a tarde Bem tranquilo Quando foi por volta Das 7 horas Foi que ele veio Querer dar um pouquinho De febre Na verdade Começar a dar febre Aí eu já dei o remédio Como eu mostrei pra vocês No vídeo Dei o remédio dele Dei mamar E ele dormiu Aí coloquei ele lá E ele dormiu Gente De 7 da noite Até as 10 e meia Na verdade Ele só acordou Nem acordar Acordou Eu peguei ele Dei de mamar Ele voltou a dormir E só acordou No outro dia De manhã Então pra vocês verem Ele dormiu muito Não sei se foi por causa Da vacina Mas possa ser que sim Então é isso pessoal Foi esse Durante o outro dia Também não deu Febre nem nada Só deu um pouquinho Acho que de dor Da perninha dolorida Eu dei outro pouquinho De remédio pra ele E ele melhorou rapidinho Mas foi bem tranquilo Confesso pra vocês Que eu fiquei realmente Impressionada Com essa vacina A de 4 meses Ele sofreu demais 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 Agora essa Foi bem tranquilo Bem tranquilo Mesmo Só agora a perninha dele Tá inchadinha E tá um pouquinho durinha Só que a enfermeira Me falou que isso Seria normal Que poderia sim Acontecer isso Mas é isso pessoal Espero muito Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo Aqui pro canal Peço pra você Que ainda não for inscrito Pra se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho De notificação Pra ficarem por dentro De tudo que eu postar Aqui no canal Receberem sempre Tudo em primeira mão Não esqueçam também De deixar o like De vocês Que é o que ajuda Muito na divulgação Do vídeo E do canal Então é isso meus amores Fiquem todos com Deus Um big beijão E até o próximo vídeo Tchau